Olá, meus amores! Olha a tia Carla aqui com mais uma aula bem legal pra vocês aqui na TV Educa e Pojuca. E essa semana vai estar recheada de coisas muito legais. A gente vai aprender muito sobre as amiguinhas vogais. Quem aí conhece as vogais? São letrinhas que formam palavrinhas e todas as palavras precisam dessas amiguinhas pra formarem os sons das palavras. E elas são muito legais. E hoje a gente vai aprender e vai ver sobre uma vogal que é a inicial, que é a letrinha A. E pra gente aprender um pouquinho sobre a letrinha A, tia Carla trouxe uma historinha que começa assim, ó. Letrinha A. Letrinha A de anjinho, como vocês estão vendo. Olha só. E ela vai começar assim. Assim acorda a turma. Acordem, acordem, já vai amanhecer. O astronauta avisa que o sol acabou de nascer. Do alto da nuvem, anjinho abre os olhos e se anima para acompanhar os amigos em mais um dia lá de cima. Mônica arruma a cama e ajeita a sanção no travesseiro. Deixa lá o coelhinho azul e vai apressada até o banheiro. Não precisa ter medo. Cascão não gosta de água e se apronta sem tomar banho. Quem andar atrás dele vai sentir um cheiro muito estranho. Magali não queria acordar porque sonhava que comia abacaxi, abacate, amora e uma enorme melancia. Chico Bento se atrapalha todo para ajeitar o anzol. Vai pescar a sombra da árvore para se abrigar do sol. Bidu vê uma abelha, arregala os olhos e faz au-au. Mingau se assusta, abaixa a cabeça e faz minhau. Franginha tira o tubo amarelo de dentro do armário. Vem aí uma nova experiência para anotar no seu diário. Dona Marocas apaga o quadro antes de a aula começar. Já apontou os lápis dos alunos que logo, logo vão chegar. Marina pinta um lindo arco-íris em sua tela. Ela é uma artista que adora as tintas da aquarela. Penadinho e Alminha atravessam a rua de mãos dadas. Aninha se apavora ao ver aquelas almas penadas. Zé Vampir queria achar alguém para assustar, mas aproveita o amanhecer e vai descansar. Gostaram meus amores da historinha da turma da Mônica? Vocês observaram que na historinha tinha um monte de palavrinhas que começavam com a letrinha de hoje, que é a letrinha A. E existe um monte de coisas que o seu nome começa com a letrinha A. A. Existem nomes de pessoas, existem nomes de objetos, de lugares, de frutas, que os seus nomes iniciam com a amiguinha A. A vogal A. Por exemplo, a abelha começa com a letrinha A. Observa aí a palavrinha abelha. Começa com a letrinha A. Temos também o abacate. Observa a palavrinha abacate. Começa com a letrinha A. Temos também o abacaxi. Observa o som da palavra. Abacaxi. Também inicia com a letrinha de hoje, que é a letrinha A. Temos também a aranha, que também começa com a letrinha A. Temos também o avião, que o seu nome começa com a letrinha A também. Temos o anel. Anel. Anel também começa com a letrinha A. Temos também o anjo, que começa também com a letrinha de hoje, que é a letrinha A. Alface. Alface. Também começa com a letrinha A. Árvore. Também começa com essa letrinha de hoje, a letrinha A. O arco. Também começa com a letrinha A. Água. Começa também com a letrinha A. E essas foram algumas palavrinhas que os seus nomes iniciam com a letrinha de hoje, que é a letrinha A. Treinem bastante aí o som da letrinha A. Observem como a boca da tia Carla mexe. Letra A. Que som lindo a letrinha A tem, não é, meus amores? A tia espera que vocês tenham prestado bastante atenção e aprendido a letrinha de hoje, que é a letrinha A. E a tia vai sugerir uma brincadeira, né? Uma atividade para vocês fazerem aí na casinha de vocês. Que a gente vai precisar de uma folhinha, tá certo? Revistas velhas, jornal, embalagem. A tia está usando aqui uma revista velha. Vamos precisar também de cola branca, tá certo? Uma canetinha, piloto, um lápis, um hidrocor e tesoura, tá certo? Então primeiro vocês vão traçar, tá certo? A letrinha de hoje, que é a letrinha A. Desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu tia mostrar para vocês. Olha só. Ah, e ela é facinho de fazer, ó. Subiu, desceu, cortou no meio, ó. Formou a letrinha A. E o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar, tá certo? Pedacinhos de papel, quadradinhos. Ó, vários pedacinhos de papel. Depois que traçou a letrinha A, tá certo? Corta aí. Se não souber cortar, pede a ajuda da mamãe. Olha só. E vai cortando vários pedacinhos de papel, de jornal, de revista, de embalagem. Do que vocês tiverem aí. Depois vocês vão passar cola no traçado da letrinha A que vocês fizeram, tá certo? Deixa a tia colocar a cola aqui. Olha só. Coloca aí, ó. Cola, bastante cola. Ó. Por cima do traçado. E vocês vão enfeitando a letrinha de hoje, que é a letrinha A, com esses pedacinhos de papel que vocês recortaram aí com a ajuda da mamãe. Quanto mais colorido o papel for, né? Mais bonito vai ficar. Coloca aí, ó. E a nossa letrinha A vai ficar, ó, desse jeitinho aqui. Façam aí pra vocês aprenderem, né? Como é que traça essa letrinha. Existem nomes. Eu tenho certeza que alguns de vocês, o nome de vocês, iniciam com essa letrinha de hoje. Espero que vocês tenham aprendido com a tia Carla bastante, né? Que tenham gostado da historinha da letrinha A da turma da Mônica e a tia Carla guarda vocês na próxima aulinha pra gente aprender mais coisas legais. Ok, meus amores? Beijo da tia Carla e até a próxima aula. Tchau. Tchau.